Meus companheiros pastores, bispo da igreja católica, eu, durante muito tempo, disse que Deus escrevia certo por linhas tortas. Mas, eu não sei se há coincidência ou não, mas essa certamente é a última lei que eu sanciono aqui este ano. E eu não sei se há coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque, durante muitos e muitos anos, eu encontrava com pastores pelo Brasil afora, que perguntavam para mim, Ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. E quis Deus que, no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu sanciono, no ano de 2003, é exatamente para dizer que aqueles que me difamaram, agora vão ter que pedir desculpas, não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência.